Vem no carrinho de cachorro quente, você pode ter um probleminha na tua voz? Ah, eu adoro. Então primeiro deixa eu... Deixa eu atender primeiro. Eu, meu marido, vai me falar. Ai, gente, desceu pra mim muito. Encheu um bidê já. Tem estopa aqui. Toma remédio. Vai lá no posto, pede estopa usada pra mim. Como você acha? Com óleo diesel. Com óleo diesel. Eu vou usar de absorvente. Tem um óleo ainda que é vermelho. É um disfarce, que é coisa que eu falo. E aquela estopa reciclada, aquela que tá... Alô. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, é respeito do anúncio do jornal? Tá vendendo o carrinho de cachorro quente. Ah, é eu. É você? Aham. Tudo bom? Querido, eu tô atrapalhando agora? É a hora de jantar? Não, tá atrapalhando não. Ah, e pelo amor... Não, pode falar. Pelo amor de Deus, eu não quero atrapalhar, viu? Não, eu imagino. Meu amor, meu marido, ele vai falar com você, ele tá querendo comprar esse carrinho, né? Aham. É, só por favor, meu marido, ele tem um probleminha, ele... a gente vendia pastel, né? Aham. E ele se queimou com a gordura do pastel o rosto inteiro. Nossa. É, então a boca dele deformou, ele fala de um jeitinho diferente e você, por favor, não estranha não, viu? Ah, tá. Tá jóia? Tá bom, então. Esperamos fazer negócio com vocês, fala com... Com certeza, isso mesmo. Fala com ele, tá bom, minha querida? Tá bom, então, muito obrigada. Não te conheço, mas te adorei já, viu? Também, também, meu nome é Sandra. Ô, meu nome é Silvia, um momentinho, Sandra. Tudo de bom. Pra você também. Amor, né? Tá, obrigada. É a mulher do cachorro, do carrinho. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Como é que você está? Tudo bem. Olha, que maravilha. Como é que é seu nome, querida? É Sandra. Oi, Sandra, como é que você tá? Tá tudo bem, né? Tá tudo jóia. Maravilha. Me fala desse cachorrinho, do cachorro quente, do carrinho. Então, ele tá perfeito, viu? Perfeito? Tá perfeitinho, ele é branquinho. Olha que bonitinho. Então, tá descrito nele. Ele tem aqueles compartimentos que vão às coisinhas? Isso, tem. Depois de cima tem onde você coloca pão. O pãozinho. E o meio, assim, tem onde você coloca refrigerante com gelo. Ai, que bonitinho. Ah, onde coloca o pãozinho é onde esquenta? É, não. É, não. Eu não tenho lugar de esquentar o pão. Eu não esquentava. Eu entendi. Mas não tem ali onde coloca o compartimentozinho que esquenta o pãozinho? Então, esse não tem. Ah, esse não tem? É, mas ele tem um lugar de colocar. Ah, muito bom. Me diga uma coisa. Eu tô querendo montar isso, um cachorro quente, porque eu não sei se a minha mulher começou com você. Ah. Eu tenho um probleminha no rosto, né? É, ela falou. Pois é, foi um dia muito triste, viu, pra gente, viu? Nossa, então. Pois é, a gente vendia quinhentos pastéis por obra, né? Olha isso. É muita coisa. E o cara pediu um especial. Aham. Quando ele pediu um especial, era aquele especial, a gente fazia um de bacalhau, entendeu? Especial de bacalhau. Nossa, que delícia. Muito gostosinho, a massa muito boa. Quem faz a minha mulher, tem uma mão muito boa, viu? Aham. Minha mulher bate bolo muito bem, sabe? Muito, muito gostoso. Bolo espumante. Muito gostoso. Vocês moram lá onde? A gente mora aqui no centro, né? Aqui, mas em Rio Preto? Em Rio Preto mesmo, aqui pertinho da igreja, aqui, entendeu? Ah, tá, então. Não, porque eu moro em bálsamo. A senhora mora em bálsamo? É bálsamo. Eu tenho um primo em bálsamo. Então. Primo Tominho. Ah, eu acho que eu não conheço, não. Porque faz um ano que eu tô morando aqui, eu vim de americana. É um tratorista, só que aconteceu um probleminha com ele também, né? Eu não sei se a senhora sabe. A senhora não sabe de um caso que um trator caiu em cima de uma pessoa? Ah. A senhora soube, é em bálsamo, não? Não. É um trator que virou em cima de uma pessoa, aí é meu primo. Ah, eu acho que eu não morava aqui ainda. É, ele só anda com as duas mãos de ponta cabeça, sabe? Ah. É, porque quando o trator caiu, tava arrancando um toco, né? Aham. E aí o toco foi muito duro, o trator engatou e deu o tranco, né? No tranco o trator virou. Nossa. Caiu em cima das costas do Tominho, você acredita? Nossa, é demais, né? É muito triste. Eu tenho oito pessoas na família que adotou tudo de ponta cabeça, sabe? Nossa. É, parece que é uma sina muito triste da nossa família, sabe? É. E eu tava contando... Só Deus mesmo, a gente tem que ter muita fé em Deus. Só Deus, só Deus pra ajudar a gente, só Deus. Só mesmo. E eu tava contando do pastel de bacalhau, não tava, pra senhora? É. Aí o rapaz pediu o pastel de bacalhau. Minha mulher, muito interessada em vender o pastel, jogou o pastel dentro daquele negócio de óleo, sabe? Hum. Eu fui virar pra ele pra dizer que não podia jogar o pastel daquele jeito. É. Não deu tempo. Nossa. O óleo já estava todo na minha cara, eu fui murchando, murchando. Minha boquinha foi fechando. Meu Deus, hein? Uma coisa terrível, entendeu? É verdade. A minha boquinha foi fechando, fechando. Hoje, pra você não ter uma ideia, eu almoço de canudo. Nossa. Eu tenho que tomar sopa quente, é um negócio horroroso. Horroroso, é verdade. Por causa disso, a minha língua bateu no meio, a minha língua é patidinha, sabe? Aham. A minha língua, quando eu falo assim, sabe cobra? Ah. Do mesmo jeito que a senhora vê a cobrinha assim com a linguinha pra foda, eu tenho a língua divididinha no meio, sabe? Olha só. Meu rinome, a senhora, é muito triste. Então, é verdade. É. Então, venha ver o carrinho. Eu quero esse carrinho justamente por isso. Porque, na verdade, assim, ele pode ser trafegável pra qualquer local, não é isso? Isso. Muito bem. Eu quero trabalhar com o carrinho porque a minha mulher fica vendendo porque ela pode falar direitinho, né? É. E eu fico na produção, entendeu? É verdade. Agora, eu só tenho medo de uma coisa. Esse carrinho tem aquele negócio de gás? Tem o quê? Aquele negócio de gás, aquele lampião, abutizão, tem aquelas coisas? É, é, tem buzão de gás. Eu tenho trauma disso, viu, minha senhora? Por quê? Porque toda vez que eu vou acender o gás, a minha sobrancelha, não sei se você sabe, na queimadura, juntou uma com a outra. Ah. O que acontece? Quando eu acendo o gás com aquele calor, a sobrancelha me tapa os olhos, entendeu? Aham. E eu não consigo chegar de... Fica somente uma linha pra foda e eu tenho muito problema com isso, sabe? Aham. Eu gostaria de um elétrico, né? É... É problemático isso pra mim, porque eu tenho uma coisa muito triste com o gás, eu tenho trauma de gás, sabe? Ah, mas ela sim, ué. Sabe? Não tem perigo, não. Ah, mas aí que tá o problema. O só de ver o gás, aquela coisa azul, eu fico meio problemático. Eu tenho um tio, não sei se a senhora sabe. Hum. O tio meu foi acender o fogão, sabe? Aham. Ele foi comer pipoca, minha senhora, acredita nisso? Nossa. Na hora que ele foi acender o gás, a mulher dele, a tia Antonieta, ficou conversando com ele um pouco, entendeu? Uhum. E ele se esqueceu que o gás estava aceso, né? Uhum. Ele não teve ouro. Se usa muito fósforo, a senhora sabe disso, né? Uhum. Muito bem. Foi uma explosão, minha senhora. Uhum. Esse meu tio hoje, ele tá todo enfaixado. E a gente chama ele de pipoquinha. Uhum. Não ri não, minha senhora. Então o senhor não vai interessar no carrinho? Não interessa o fim, pelo amor de Deus. Mas esse carrinho vai ser o nosso sustento, sabia? Ah, tá, então. Graças a Deus. Então eu ganhei o carrinho. A senhora ganhou muito dinheiro com esse carrinho? Não, eu ganhei. Mas agora meu filho não quer mais que eu fico vendendo nada. Por que, senhora? É, porque eu sou aposentada, né? Tudo. E meus filhos falam que eu não preciso disso mais, não. Ah, mas uma graminha extra é sempre boa, né? Então, mas eles não querem, não. Me diga uma coisa. Que idade a senhora tem, desculpa, perguntar? Eu? Hum. Cinquenta e sete. Pô, a senhora tá na sua idade, né? Tô mesmo. Então, minha senhora. Se eu ver meus filhos e eu, vocês falam que nós somos irmãs. É mesmo? É verdade. Olha que maravilha. Então, eu sou bem assim, bem assim mesmo, saída, sabe? Eu não esquenta a cabeça com nada, porque se você esquentar, você se acaba, né? Como é que chama o seu marido? Não, eu sou viúva já faz dezenove anos. Que maravilha. A senhora é viúva dezenove anos? É, dezenove anos. Não vê a coisa faz tempo, né, minha senhora? É, então. Então, tá na fecura. Então, veja bem, a gente poderia conversar, né, que a senhora tá nessa situação. Eu, de vez em quando, dou uma saídinha, sabe? Oi? Eu, de vez em quando, dou uma saídinha, assim. Minha mulher me questiona muito, sabe? Então, o senhor quer pegar o endereço pra viver? Eu gostaria, assim, de pegar o endereço, mas eu posso ir de noite, eu vou de terno, bem arrumadinho. Mas o senhor quer comprar o carrinho ou quer o quê? Eu agora me interessei pela finota, né? Alô? Alô? É brincadeira, assim. Madonna. Madonna. Hi, this is Madonna. Are you listening? Metropolitana. 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 Hey! Come on. Madonna. Come on, boy. I can be with somebody. I need a bit of my stroke. Well, don't get stopped. Give me a sign. Tell me how you want to go. Mmm. I want to ride it. Just beat it up for me. Then take it down slow. There's nothing for both. Well, I can't hit the deck. Just gotta show me in the sack. Are you ready to go? Are you ready to go? If you want it, you already got it. If you thought it, it better be what you want.